Esse é o Fala Carnal Especial da Fairo, a Fairo que patrocinou este DVD, Leilões Rurais Entre a Razão e a Emoção, e aqui do meu lado está o Zé Luizinha Maia, que está aqui, nós gravamos lá na Fazenda Terra Boa, o Zé nos deu a honra de participar, muito obrigado Zé, eu queria te passar em mãos este DVD. É uma honra participar deste DVD da história dos leilões. Você é um cara que participou muito, eu peguei desde o início, e fiquei muito comovido em participar disso aqui. E outra coisa, falando em Fairo, a Fairo patrocinou este DVD, mas a Fairo está sempre presente onde tem pecuária eficiente, onde tem pecuária moderna, onde tem sustentabilidade, e tudo isso tem lá na Terra Boa, você conta um pouquinho da história da Terra Boa, porque a Terra Boa é premiada, a Terra Boa é uma fazenda, não é que é premiada hoje, ela já foi premiada lá atrás, me conta um pouco disso. Nós temos uma terra, nós sempre cuidamos desse ambiente, mesmo quando não era moda, meu pai sempre cuidava disso, e conservação do solo, repor justamente nascente, não deixar também poluir com lixo, ele sempre fez um trabalho nesse sentido, um pouco empiricamente, hoje tem muito mais, está muito mais formatado com teoria. Mas a Terra Boa pretende ser uma fazenda que atenda as futuras gerações, e eu sempre falo, eu tenho consciência que eu vou devolver essa fazenda para as próximas gerações, melhor do que eu a recebi. Pois é, e isso é uma coisa que eu já, eu sei dessa história do Zé, porque essa conversa que ele acabou de falar para vocês aqui, eu já conheço há pelo menos 30 anos, realmente vale a pena, se você ainda não conhece a fazenda Terra Boa, conhecer a fazenda em Guararapes, e eu tomo a liberdade em nome do Zé de convidar todos vocês para conhecerem esse trabalho, né Zé? Será um grande prazer. É isso aí gente, esse Fala Carlão especial para a Fábio, quero mandar um abraço para o meu amigo Stefano Mihailov, vai ficando por aqui.